O nosso assunto aqui é música, é cultura. Todo mundo está acostumado a ouvir o Luiz Carlos Borges interpretando os sons regionais do Rio Grande do Sul. Mas ontem à noite, no Instituto Lingue, em Porto Alegre, o que se ouviu foi o músico gaúcho interpretando uma série de chorinhos de sua autoria. São mais de 50 anos de carreira, mas subir ao palco para apresentar composições de choro é inédito para Luiz Carlos Borges. Um dos maiores nomes da música nativista, o artista comemora a possibilidade de mostrar um outro lado do seu repertório. Mas há um histórico muito interessante nisso, que o choro no Rio Grande do Sul é muito antigo, talvez anteceda a todo esse movimento regional que a gente tem hoje. E ligado nisso e dentro, digamos, imbuído desse conceito e dessa, digamos, possibilidade de que o choro nunca tenha se ausentado do Rio Grande do Sul e sempre esteve aqui, é que eu nunca parei de compor, mesmo sem ter um público direto para mostrar. O convite para a apresentação veio do músico Matias Pinto juntamente com Samuca do Acordeon, que já tem uma carreira ligada ao choro. Completa o quarteto o percussionista Guilherme Sanches. A ideia foi trazer à tona as composições de Borges que ainda são pouco conhecidas do público. Eu imaginava que um instrumentista como o Borges já tinha esse contato com o choro, porque isso está presente na composição, inclusive fora do choro, né? No chamamê dele, a gente vê que tem uma riqueza harmônica, né? As músicas têm uma diferença muito grande e a escola do choro, né? Não é só um gênero de música, também é um jeito de se fazer música. Então ficava... se aparentava isso. Mas quando a gente descobriu a quantidade de músicas que ele tinha e a qualidade dessas músicas, né? Que são músicas incríveis, nos deu uma vantagem dobrada de tocar adiante esse projeto. A proposta de apresentar esse repertório em uma data próxima à Semana Farroupilha não é em vão. Com isso, os artistas pretendem mostrar que a história da música no Rio Grande do Sul vai além do que muita gente conhece. O Rio Grande do Sul tem um problema de entendimento principalmente no que tange a questão do choro, achando que o choro é uma coisa do Rio de Janeiro, uma coisa do norte, né? Mais de cima do Brasil. Na verdade, o choro é uma música primeira em todas as regiões do Brasil. A gente teve primeiramente o choro nascendo nas regiões e criando escolas de músicos pra depois a gente ter esses regionalismos que a gente conhece atualmente. Pedro Raimundo, que foi autor de coisas super conhecidas na popularidade do que se pode chamar de velha música gaúcha, né? Ele era catarinense, mas adotou o estilo gaúcho de trabalhar, de se vestir. E ele gravava choros bem no início da sua carreira. Pegando outra regionalidade, no Nordeste, o Gonzagão, quando começou a tocar, velho Luiz Gonzaga, popular, digamos, e rei do Baião, né? Ele tocava chorinhos antes. E no Rio Grande do Sul tem compositores muito antigos, gente que trabalhou na noite tocando chorinho e segue até hoje. A partir deste show, o quarteto pretende ir para o estúdio e gravar um CD, além de fazer uma série de apresentações e registrar o projeto em um DVD.